Hoje eu vou mostrar pra vocês uma compra top que eu fiz na loja do meu amigo Gilão, a Mr. Games, lá de Piracicaba. Confere aí! Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no VGDBBR, o canal do YouTube do Videogame Database, o Museu Virtual Brasileiro dos Videogames. O endereço do nosso site, nossas redes sociais, tá aqui na descrição do vídeo, não deixe de seguir a gente por lá. Também já aproveita, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e aciona o sininho pra sempre receber notificação de novidades, pois temos vídeos novos todos os dias aqui no VGDBBR. E hoje é mais um Aquisições VGDB, o programa que a gente mostra pra você as últimas aquisições que a gente fez pro acervo físico do Videogame Database, que é reconhecido pelo Rank Brasil como o maior acervo de jogos completos do Brasil. Lembrando que o objetivo é colocar todos os jogos que a gente mostra pra vocês aqui, lá no nosso site, no Videogame Database, onde você vai conseguir conferir tudo sobre o jogo. Vídeo dele rodando em hardware real, scan de manual, scan de capas, fotos detalhadas do produto, enfim. Você vai ter todos esses detalhes aí pra conhecer mais sobre esses e todos os jogos. Nosso objetivo é colocar todos os jogos lançados no planeta pra qualquer videogame lá no site do Videogame Database. Então, não deixe de visitar www.vgdb.com.br. E o que você traz pra gente hoje, Edson, de aquisições? Hoje a gente vai mostrar pra vocês um lote sensacional de jogos que a gente comprou na Mr. Games, a loja do meu amigo Gilão, loja lá em Piracicaba, tradicionalíssima loja. Gilão, gente boníssima do canal Games que Pariu, também aqui da equipe do Videogame Database. E ele fez uma promoção incrível esses dias de jogos de Wii U. Inclusive, ainda tem jogo disponível lá com bom preço de Wii U. Então, vou deixar aqui na descrição o link pra fanpage deles. Entre em contato com eles lá, que eles vão trocar uma ideia com você sobre os jogos que eles têm disponíveis hoje para Wii U com preços especiais. O lote que eu peguei é um lote de 8 jogos. E todos eles saíram por R$40 cada um. Tudo jogo lacrado. Então, só preço incrível. Alguns jogos aqui não são grande coisa. Tem alguns jogos que são mais pra compor a coleção mesmo e pra trazer depois as informações pra vocês no Videogame Database. Porém, tem jogos muito maneiros aqui nesse lote. E já vamos começar com um deles. Batman Arkham Origins. Esses jogos da série Batman Arkham são todos sensacionais. Lógico, tem uma diferença aí entre um melhor que o outro aí, né? Tem alguns que se destacam mais. Porém, é o tipo de jogo que você pode comprar tranquilamente que você vai se divertir e vai achar um jogo maneiro. E ainda mais por R$40 no Wii U, que é um console que não vendeu tanto quanto os outros aí da geração. Então, obviamente, é mais gostoso pra quem coleciona pegar jogos pra eles. Outro jogo muito conceituado aí entre os amantes do jogo de luta Injustice Gods Among Us. Eu, particularmente, nunca joguei os jogos da série Injustice. Eu não sou muito fã de jogos de luta nesse estilo um contra um. Meu negócio é mais beaten ups. E jogo de luta estilo contra um, minha franquia preferida é a Street Fighter. Eu sou meio que fanboy, não diria fanboy. Fanboy é cego. Mas eu gosto demais da franquia Street Fighter. É o jogo de luta desse estilo que eu me divirto. Então, eu acabo não me interessando muito por outros. Por mais que tenham jogabilidade até parecida. Mas, em relação a Injustice, por mais que eu não tenha jogado, eu sei que muita gente gosta. A gente lê todos os dias sobre videogame. Pra trabalhar com isso, é evidente que você acaba se inteirando sobre tudo que acontece. E, no geral, os reviews são bem positivos em relação a esse jogo, né? E, de fato, é um jogo bem bonito. Traz os heróis da DC aí nesse jogo de luta. Próximo jogo é da Nanko e chama Tank Tank Tank. É um nomezinho meio tosco, repeti o mesmo nome três vezes. Mas esse jogo aqui me remonta a um game que eu joguei nos arcades em 1997. Eu não lembro o nome do game, mas eu adorava o jogo. Você entrava numa espécie de cabine, assim, e você dirigia um tanque e começava a atirar nos outros. Eu nunca joguei o game, mas pelas imagens aqui parece ser um jogo bem interessante. Você controla tanques de guerra e batalha aí contra monstros. Tem modo campanha, tem modo versus, tem modo co-op. Deve ser bem divertido. Apesar de que eu nunca ouvi falar desse game. Eu até já tinha visto ele aí à venda, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre ele. E agora, por quarentão, eu vou poder conferir ele pessoalmente e poder dar a minha opinião depois pra vocês. Se você jogou Tank Tank Tank, falei pra gente o que você achou. The Amazing Spider-Man 2. Eu já vou também aproveitar e falar que eu também vejo nesse lote The Amazing Spider-Man 1. Que aqui na versão do Wii U chama Ultimate Edition. Que vem com quatro DLCs aí, né? Includes 4 Game Content Packs. Esses jogos novos do Homem-Aranha, eu não joguei nenhum deles. Então, não posso emitir minha opinião. Mas, por quarentão, mesma coisa de outros aí. Vale muito a pena pegar um jogo novo pro Wii U. E conta aí pra mim. O que vocês acham aí desses jogos novos da série Spider-Man, The Amazing Spider-Man. O que vocês acharam, né? Mas, no geral, os jogos do Aranha sempre são interessantes. É difícil um jogo do Homem-Aranha que seja um lixo total, né? Totalmente descartável. Então, assim como a série Batman Arkham, dificilmente você não consegue se divertir com o joguinho do Homem-Aranha. Por mais que você não seja tão fã do herói. Eu mesmo não sou muito fã do herói Homem-Aranha. Mas é o tipo de herói que costuma trazer bons jogos de videogame aí. Eu, pelo menos, tenho boas lembranças com jogos de videogame do Homem-Aranha. Com exceção daquele do Homem-Aranha com o X-Men. Que, nossa, era um joguinho muito ruim na era dos 8 e 16-bit. Mas, de lá pra cá, eu acho que as coisas melhoraram. E, quem sabe, esses dois jogos aqui valem a pena. Vale a pena? Me diz aí. Darksiders 2. Eu já tenho esse jogo aqui no Xbox 360, se eu não me engano. Eu não lembro se no Play 3 eu tenho ele também. Ele parece ser um jogo bem maneiro pelas imagens. Eu nunca joguei nenhum jogo da série. Se você já jogou, conta aí pra gente. Eles são da THQ. A THQ não anda fazendo grandes jogos. Pelo menos não pro meu gosto. Mas, conta aí pra gente se você já jogou aí Darksiders 2. Se vale a pena ou não se aventurar nessa franquia. E, mais especificamente, nesse game. Outro joguinho que é pra compor coleção. Joppery. É baseado em um game show norte-americano. Eu, particularmente, nunca gostei de Joppery. Eu já tentei jogar algumas vezes em outras versões lançadas. Praticamente tudo quanto é console que existe, que tenha sido lançado nos Estados Unidos, claro. Tem um jogo baseado nesse game show aqui. E eu não curto a forma como o game show funciona e tal. Talvez por nunca ter tido um game show nesse estilo aqui no Brasil. Talvez seja por isso que a gente não curta, né? Eu, pelo menos, não curto. Não sei se alguém que tá assistindo aí curte esse estilo de game show aqui do Joppery. E, pra fechar, Call of Duty Ghosts é um dos jogos menos cultuados aí da série Call of Duty. Na verdade, eu acho que ele só é mais cultuado do que o último, né? O Infinity Warfare, que ninguém gostou. Esse aqui também entrou na lista aí de jogos que ninguém gostou, né? Da série Call of Duty. Mas eu joguei um pouquinho ela no PlayStation 4, salvo engano, que eu comprei a edição de colecionador. Que você encontra por preços extremamente módicos aí, que vem com aquela camerazinha bem maneira, inclusive. Câmera de capacete. E eu, particularmente, achei legal o jogo. Eu prefiro os jogos da série Call of Duty, que são baseados na Segunda Guerra Mundial. E também os dois primeiros Modern Warfare, que eram sensacionais. Tinha uma história envolvente. Esse aqui tem uma história meio maluca, que envolve o espaço no início e tal. Talvez seja isso que tenha perdido um pouco a graça do jogo. Mas não é um jogo que se jogar fora, não. Eu, como gosto de FPS, eu, com certeza, vou me divertir com ele o suficiente pra valer aí os 40 reais da compra. O Gilão ainda me mandou dois adesivos de presente aí, lá da Mr. Games. Diz aí. Você conhece o Mario? E o outro vai pra minha mulher em especial, ó. Não perturbe, estou ocupado jogando. Por favor. Saindo das compras na Mr. Games do Gilão, agora a gente vai mostrar o último livro que eu recebi da Old Gamer. Que é o fascículo da Neugel. Mas você deve estar pensando, caramba, Edson, o fascículo da Neugel já saiu faz tempo. Pois é, já saiu faz tempo. Mas a primeira vez que eles me mandaram não chegou pra mim. Aí o pessoal da Editora Europa me ligou pra oferecer a assinatura da nova temporada e dos dossiês, né? Que vai começar a sair salvo engano a partir do ano que vem. E aí a moça que me atendeu me perguntou se eu tinha recebido o fascículo do Neugel. Que eles estavam mandando já o próximo fascículo, que era o do 3DO. Que inclusive eu já recebi, vou mostrar isso em outro episódio pra vocês. E eu falei, cara, eu não recebi esse do Neugel. Aí ela só pediu pra confirmar mesmo se eu não tinha recebido. Depois eu olhei aqui em casa, realmente não tinha recebido. E retornei a ligação pra ela. Ela falou, não, fica tranquilo, a gente vai mandar outro pra você. Mandaram, inclusive com o número de rastreio, que normalmente não tem número de rastreio. Mandaram com o número de rastreio, demorou pra caramba pra chegar. Porque, se não me engano, pegou aquela época das greves dos caminhoneiros e tal. E demorou, sei lá, uns 15, 20 dias pra chegar de São Paulo até aqui, no interior de São Paulo. Mas, finalmente chegou. E olha, tá super grosso esse dossiê. Salvo engano, é o dossiê mais grosso que eu vi até agora. Desses lançados pela Old Gamer. Ou seja, vai estar recheado de conteúdo bacana aqui. O trabalho que eles fazem nesses dossiês é muito legal. E eu preciso falar, fiquei feliz pra caramba, que vai ter dossiê Jaguar ano que vem. Eu tô curioso pra ver o que o pessoal da Old Gamer vai escrever no dossiê Jaguar. Se vocês precisarem de ajuda aí pra escrever o dossiê Jaguar, me liga, hein? E é isso, amigos. Estas foram as últimas aquisições que a gente fez pro acervo físico do videogame Database. Se você gostou, deixe seu joinha. Se não gostou, dá o dislike. Não tem crise. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. E até... Mas não, peraí, peraí. Tá vendo essa camiseta do Odyssey aqui? Essa camiseta também é da nossa nova linha de camisetas que o videogame Database tá disponibilizando pra vocês. Já estão à venda lá no nosso site www.vgdb.com.br Você clica na parte de cima lá, tá escrito loja. Clica lá. E comprando as camisetas do videogame Database, você ajuda a manter o nosso projeto aí de resgate da história dos videogames de todo o mundo. Beleza? Então, um abraço e até mais.